Olá, acadêmicos do curso de Ciências Biológicas. Hoje continuaremos enfocando o estágio supervisionado em Ciências Biológicas I. Essa disciplina vai ser trabalhada por mim, professor Eliane Strakschimin e pelo professor Marcelo Costa. Hoje nós falaremos sobre o planejamento e execução de aulas de Ciências no Ensino Fundamental. Então, qual seria o objetivo? Fornecer instruções sobre o planejamento e execução de aulas de Ciências no Ensino Fundamental. Então, vocês já devem ter trabalhado na disciplina didática, na fase do planejamento, o plano de aula. Nós vamos apresentar um modelo de plano de aula bastante simples, que vai ser facilmente encontrado por vocês no e-book da disciplina. Então, o primeiro item do plano de aula são os dados de identificação. O local, quem é o professor regente da classe que vocês vão trabalhar no estágio, ou vocês vão preencher o nome de vocês, o acadêmico estagiário ou acadêmica, a disciplina, série turma, turno, número de alunos e a data que vocês vão realizar essa aula. Daí vocês vão colocar o tema da aula e o conteúdo estruturante que pertence a esse tema, de acordo com as diretrizes curriculares do Paraná. Vão apresentar um objetivo geral do assunto que vocês escolherem, não esquecendo que o objetivo geral é mais amplo, atingível em um espaço de tempo mais longo. E poderão apresentar alguns objetivos específicos da temática. Esses objetivos específicos, como o próprio nome já diz, eles são atingíveis em um prazo mais curto. Então, vocês devem tomar cuidado com a relação, com os verbos que vocês vão utilizar para a elaboração desses objetivos, mas vocês devem ter essa relação já dada na disciplina de didática e caso tenham alguma dúvida, nós disponibilizaremos na plataforma da disciplina o material com a relação desses verbos aí. No plano de aula, a aula deve ter os seguintes itens. A introdução do assunto, um breve relato, como vocês vão introduzir o assunto. Então, dependendo do conteúdo, o aluno pode elaborar sua própria introdução. Pode partir de uma pergunta para o aluno, pode partir de uma parte histórica sobre o tema que vai trabalhar, isso fica a critério de cada um. Depois vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês vão colocar os tópicos da aula que vocês vão trabalhar. Então, de acordo com o tema que vocês vão desenvolver, vocês vão separar ele em tópicos. Nesse desenvolvimento, não há necessidade de ficar fazendo todo um relatório, tá? Porque o plano de aula, geralmente, nós temos um anexo que é o texto que vocês elaboram. Então, nessa parte do desenvolvimento, não há necessidade de vocês relatarem tudo o que vocês vão fazer. Vocês vão colocar só os tópicos a serem trabalhados. E depois vem os procedimentos metodológicos. Que tipo de aula você vai dar? Vamos supor que é uma aula expositiva. Geralmente, a aula expositiva é uma aula expositiva dialogada. Não é só o professor que vai aprender, só falar. Então, ele vai dialogar com seus alunos, deve dialogar com seus alunos durante essa aula. E ela pode ter, às vezes, nessa aula, até uma demonstração em ciências. Uma das aulas pode ser uma aula prática no laboratório, se por acaso a escola tiver esse espaço específico. Ou pode ser uma demonstração realizada pelo professor e seus alunos dentro da própria sala de aula. Depois, que recursos didáticos vocês vão usar? Aí entra o quadro de GIS, pode entrar o data show, se vocês vão fazer uma projeção. Um exemplar de um exoesqueleto, por exemplo. Um modelo. Se a escola tiver modelo, vocês podem apresentar um modelo para poder exemplificar aquele conceito de difícil compreensão por parte dos alunos. Por exemplo, se o professor vai trabalhar a parte de célula, ele pode levar um modelo para apresentar para o aluno. Então, isso é um recurso didático. O próprio livro didático adotado na disciplina, na escola, é um recurso didático. Então, aí vocês ficarão à vontade de colocar de acordo com o tema trabalhado. Depois, vem a fixação da aprendizagem. Às vezes, o professor pode colocar o nome fixação da aprendizagem. É quando aquela aula, aquela unidade vai ter continuidade numa outra aula. Então, ele usa um exercício para o aluno, ele elabora uma atividade para o aluno. E se for, por exemplo, uma última aula, que pode ser uma parte de verificação ou avaliação da aprendizagem, seria aquele teste que ele vai aplicar para ver se o aluno aprendeu ou não. E, finalmente, a síntese integradora, que seria a conclusão da aula. Qual o material básico que vocês terão para servir de apoio para vocês na disciplina do curso? Nós temos elaborado um e-book da disciplina, que ali tem todas as orientações para o estágio. Desde os formulários que vocês vão usar para todas as fases do estágio. E nós vamos ter as fichas, os formulários, todo o material necessário para o início da disciplina vai constar desse e-book. Então, é importante que vocês consultem sempre esse e-book. E vamos ter também um livro adotado na disciplina. Então, isso tudo vai ficar disponibilizado na plataforma para vocês. Qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição e a tutora do polo também. Esperamos vocês nessa fase aí. Até mais! Legenda Adriana Zanotto